Eu não sei se o anúncio funcionou porque eu tô fazendo uns testes na live mas qualquer coisa depois vocês me falam. Bom vamos lá. Mudbray, eu vou deixar, eu acho que eu vou trocar em. Deixa eu ficar com esse Voltand ainda. Bom, vamos lá, vamos seguir. Ah, de novo esse moleque? Tá. A gente vai pra Galar Mine, né, a segunda mina que tem Galar. A gente já foi na primeira, agora a gente vai pra segunda. Ah, que legal, é tipo uma feirinha. Deixa eu ver. Incensos, tá. Aqui é o Orbshop. E, opa. X defesa, devia ter. Opa, uma pokebola. Boa, Magnete, já vou ter. Não, não vou ainda equipar não porque eu não sei qual pokémon que eu vou ficar. Ah, vamos trocar, né? Qualquer coisa eu sei onde pegar. Ela quer trocar, eu não sei se eu vou pegar esse cotone aí. E os pokémon trocados, mesmo que você troque, se você trocar ele no jogo, né, ou trocar com o treinador, o XP deles é maior. É como se eles tivessem com o Lucky Egg. Fim de Floss. Bom, vamos lá. Vamos já sair daqui. Adicionei o cotone na Dex. E vamos lá. Vamos sair daqui. Vou botar um caminho pra cá aí. Será que tem item? Tem. Ah, ela falou que ela viu um pokémon grande. Deve ser um Kairos, né? Pra cá, vem pra cá. Vai, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Aqui não tem nada. Vamos subir. E aí, vamos pegar o túnel. Mas eu acho que é esse caminho mesmo, não é? Deixa eu ver se eu tô no lugar certo. Aqui. É, a gente vai descer. Aí vamos pegar o Motostok Outskirts. É, é só passar por aqui. E aí a gente já chega em Motostok, que é a cidade do terceiro ginásio. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Vem aqui! Noibet. Noibet. Dá pra meter um Nuzzle. Paralisar ele. E aí agora a gente tenta capturar. Poderia ser um pokémon pra ficar na equipe. Mas ele é da... Acho que ele é da quinta geração. Não. Acho que ele é da quinta. Ou da sexta geração. Não me lembro. Mas eu não pretendo ficar com ele. Eu acho que eu só vou ficar com... Tirando o Mudbreak, eu ainda tô ali. Mas eu acho que eu só vou ficar com pokémons dessa geração. Beleza. Qualquer outro pokémon que tinha aqui. Ixi. Não tem que batalhar com esse cara. De novo. Eu acho que eu devia ter trocado o pokémon. Caverna não vai ser uma boa pra... Pra ficar com aquele... Com aquele pokémon de choque. Pra capturar pokémon, beleza. Pra jogar na caverna, não. Eu ainda tenho bite? Nossa. Se eu tiver bite, esse daí vai sofrendo, meu amor. Vai agora. Foi. Um a menos. Quase. Gotita. Pode vir. Gotita dá pra ser... Também é um bite. Rapaz que ele caia. Nossa senhora. Tá lindo. Tá lindo de batalhar. Esse Voltande é bom. A pena. Vamos manter, vai. Não lembro que tipo que ela é. Acho que ela é fada, né? Acho que ela é fada. Não, é psíquico. Ah, vai cair também. Mais um. Mais um bravalinho. E agora o cara meteu uma apônita. Se eu não ligar nessa apônita, ela é fada. Essa é. Ah, eu não lembro. Eu não vou falar, não. Vou esperar a vida. Que é a apônita de Galar. Mas ela é bonitinha, né? Ou não, um bite? E a psíquica também. Caiu. Foi-se. Tá. O Corpo Scar subiu de nível. E o Bonkent também. Mas eu vou ter que trocar. Não vou poder ficar com esse Pokémon aqui. Acho que eu vou ter que pôr o Mudbray. Não vai dar, não. Esse é o que? Aí, esse aqui, eu acho que eu vou ter que usar um Ruzzle. Parou. Aí. Isso. Ele fugiu. Ele fugiu. Eu vou tentar. Vai. Vou capturar mais uns Pokémon aqui. Ah, não é ruim de novo. Eu não acho ruim de capturar Pokémon. Diferente dos outros jogos. Porque, pelo menos aqui, tem um motivo. Você ganha o XP do mesmo jeito. Dá uma great ball ali. Não sei que vai 20 ball. Vamos lá. Tá. bom eu acho que agora dá para só ver o que que tem aqui e às vezes é um pouco diferente do que aparece ali a gente dá para dar acho que tentar capturar o que dá um bait e boa captura ele com uma great ball eu acho que peguei acho que peguei Aquele momentozinho de capturar Pokémon. Acho que aqui não tem mais nada. Ai que filho da mãe! Achei que era uma Pokébola. Eu acho que ele é Ground. Dá mais um bait e tenta capturar ele. Fica flincha de cara, vai me ajuda aí. Tá chato velho. Vamos ver se pega. Que delícia hein cara. Vou dar um pack. Pra ver se eu deixo ele com a vida no amarelo. Ele é pedra. Eu acho que dá pra capturar. Com a vida no amarelinho ali. Tem que usar um revive né. Droga. Ah cara. Tenha dó. Entra na Pokébola aí. Fica quieto. Pegou. Pegou. Mano. Entra na porcaria da Pokébola cara. Mas que inferno. Tô. Tinha até no lugar errado. Cara chato velho. Aí, fica! Pô, mano Cara chato do inferno Até que enfim, parça Nossa senhora Dá aquela recuperada, né? Vou colocar o Mudbrae na frente Agora vamos pra Cepard, chega de enrolação Só se aparecer algum Pokémon bem específico que eu não tenha peso Tá, Mudbrae, vou meter um Roll 12 A Toxil subiu de nível Ele tá bem pra Special, então eu tenho que tomar muito cuidado na hora de pôr o ataque nele Porque vai ter que ser Special, né? Não vai ter jeito Três Dusk Balls, bomba Não cai mais nessa? Pô, tem um caminhozinho pra lá, hein? Ainda não dá pra ir Dá pra fugir, tá vendo? Eu não gosto de fugir, eu gosto de fazer as batalhas A graça é fazer a batalha? Não curto muito ficar fugindo Cara, dá pra meter um Double Kick E aí ele cai Beleza, ele vai cair agora. Beleza. Timber, o Timber eu vou ter que trocar. Opa, o que que eu fiz? Carniça. Vamos de bomboso, vai. Speed. Beleza. Esse Mudbray eu usei ele no Sun Moon. Eu tenho a versão Sun e eu usei ele, ele é muito bom, cara. Eu zerei com ele, inclusive. Tá bom. Agora a gente só desce. De novo. Ah, vai ser batalha em dupla? Ou não. Eu acho que vai ser batalha em dupla, hein. Vai ser batalha em dupla. Minha garrafa já tá suando, tá fazendo uma sujeira aqui no chão, hein. Oxê, demônia. Desorra pra tu, desorra pra tua vaca. Que susto. Cara. Vou dar um double kick aqui no... Nesse daqui. Tá um modo distraído, velho. Desenvolvido. Era assustado. Ah, agora aí caiu. Ah, mentira. Tá. Pelo menos ele acertou no mesmo. Muito obrigado, viu, Jinx. Pelo susto. 27. Meteu um de aparte. Vamos meter um double kick no Nune, que eu sei que ele é Dark. O Vulu caiu. Não aguentou a pressão, não. Mais um. Eu não lembro que level que o Mudbray evolui. Mudbray também subiu. Eu acho que eu vou ter que atacar nesse outro aqui. Esse aqui. Eu odeio aparte. Eu odeio aparte. Boa, boa. O Hulk ajudando. Eu odeio aparte e caiu. Caiu. Não tinha jeito. Subiu mais doidos pokémon de vista. Meu cara, o pokémon de vista. tomei um chupão na cara velho não, ele tem estamina aí vamos de meter um double kick nele vai eu acho que ele cai eu não te ajeito, eu não te ajeito nessa não dá eu nem lembro que level que ele evoluiu, acho que é 30 por enquanto ele vai ficar ali em stand-by porque eu não consigo usar ele pra nada 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 até queria capturar vocês, mas não vou não sai pokémon do inferno mais uma batalha será que vai dar para eu fazer o terceiro ginásio no naipe que está aqui, eu não vou conseguir chegar lá não tá, mod rei vamos meter um um bulldozer vai nossa fazer aquela troca para enganar ele né para ele falar assim, vou acertar o dig no pokémon se fosse o anime ele acertava o dig se fosse o anime ele acertava caiu tá agora nossa o cara meteu um onyx não, aí o onyx não dá não aí o onyx eu tenho que voltar para o Wudbrink ah, ali pelo menos ele recuperou meus pokémon achei que não tinha recuperado, nem reparei que ele tinha recuperado ó, o onyx eu tenho duas escolhas eu acho que eu vou de double kick filho do mal ele diminui o ataque o speed mas ele vai aumentar a defesa e o ataque mas pode ser que eu derrubi ele não, não vou dar um vou meter um bulldozer vou dar um bulldozer vamos ver se vai não foi vai diminuir mais ainda o speed dele é é o ataque de pedra não ia fazer muita coisa mesmo dá mais um bulldozer e foi-se como é que tá a jogatina aí jinx apanhando já foi para o impex verdade né, você foi para o impex fraca faz parte não dá para ser bom não dá para ficar bom todo dia ontem você ganhou quantas? ganhou 3 dai jogou mó bem ontem eu tava grog? tava não vi nada, não vi mas só de ouvir suas comemorações e olha que eu ouvi suas comemorações hein olha o líder aí o cabo mas ganhou alguma até agora ou não? para quem não conhece vai lá e ver o canal da jinx no youtube jogando apex cara joga pra caralho faz parte não dá para ganhar todo dia também né depende é que o apex é um jogo foda né você joga bem mas aí se você cai com uma equipe que não joga bem você joga mal tipo é foda né não depende só da sua habilidade sua habilidade conta mas é um jogo para equipe né bom agora é o rumo para nossa nosso quarto terceiro ginásio né tá até com o mapinha lá tá tá aqui é o pokejobs é um negócio que você põe o pokémon para ele trabalhar e você tipo opa você treina os IVs dele né eu até quero uns pokémon que tá aqui ppup para mim é até interessante sudowoodle mas não são pokémons que eu vou treinar né madame caroline meteu um yamper que já vai cair já vai cair moço esse pokémon é horrível horrível o yamper né a evolução dele eu gostei vou dar um e o 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 Vou usar um Spark nele. Daria até para usar o Bite, né? Mas eu acho que o Spark vai ser melhor. Foi. Oh, louco. Como assim? Está difícil de achar a gente? Domingo, né, F? Domingo, né? Pelo amor de Deus. Olha o Sudowoodle parado bonitinho. Ah, tá. Entendeu. Vamos meter um Rock Smash. Mais um Rock Smash. Sai com esse Rock Tomb daqui. Ah, se dura bastante a partida também é bom, né? Porque aí você joga bastante, né? Mais um Rock Smash. Boa. Agora eu vou capturar. Pega! Mano, já sei. Eu vou usar uma Dusk Bomb. Está de noite, velho. A chance de eu pegar um Pokémon está aumentada, né? Cara, pega! Pega! Se eu usar mais um Rock Smash, eu acho que eu derrubo ele. Aê, parça! Aleluia! Oh, um monte para isso mesmo. Beleza. O Bitcoin é bom, hein? Vamos dar uma espada aqui. Eu vou usar o... O Mudbray por agora. Aqui, 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 aqui. Aqui não. Vamos pegar esse Nocturnal aí. A Dona Má só rindo, né? Vamos lá. Vamos conseguir. Agora mais um. Unstrand. Ajuda pra caramba. Ajuda pra caramba. Mais um. Um strength. Quando o jogo quer ajudar, ele ajuda mesmo. Vou dar mais um strength e rezar pra não cair. Eu ia usar uma poção na hora que eu saio dessa batalha. Aê, parça! Mais um. Não, pelo amor de Deus. Parceria. Olha, subiu o... Não, não vou ensinar isso aí, não. Algum vai evoluir agora. Vai pro PC, vai. Deixa eu dar aquela recuperada. Vou pôr o desencargo. Tem um Koffing ali. Quem que é esse Pokémon? Ah, o Roginola. Eu já capturei um desse? Não, né? Não, Rock Smash, vai. Tá, ele diminuiu a defesa. Ele diminuiu agora. Vou tentar. Nossa, cara, eu não sei. Eu vou jogar Pokibola. Porque ele diminuiu duas vezes a defesa. Então, o Rock Smash, que é fraco, vai estar muito forte. Vou tentar capturar. Não vai dar. O que é isso? Vou tentar jogar uma Pokibola normal. Vou gastar as Pokibola normal, né? Tem bastante Pokibola normal? Vamos gastar isso. Duas. Três. Pegou. É isso aí. É isso aí. Eu não tenho mais nada. Vamos lá pra próxima cidade, vai. Eu não quero Koffing. Segurança, vamos batalhar, né? É isso aí, cara. Olha que maravilha. Olha que maravilha. Vai ter um Bull Doze. Eu acho que ele vai ter mais um. Eu não vi se era um Doze. Ele tem mais especial ataque. Tá, tá mesclado, né? 60. Eu vou tirar, acho que esses McDonald's. Eu vou ficar com o Set Power. Eu não sei ainda se eu vou ficar com esse Carpon. Vou seguir pra cá. Tô olhando bem atencioso pra ver se tem algum item na ponte tem. Aqui também. Opa. O Daddy. O fürfere tak. Opa.